O trabalho junto aos humildes, aos deserdados, aos que o destino privou de todo vigor físico, forjou um espírito forte nessa mulher ao mesmo tempo beiga e decidida. E foi esse espírito que manteve acesa a chama da esperança ao longo de toda a campanha. Principalmente nos tempos de incerteza, quando a angústia de uma cadeira vazia ao lado de Tereza era o símbolo de esperança de todo um povo. Tereza Jucá, com paciência e dedicação, construiu a corrente de fé que manteve viva a imagem de Romero Jucá no coração do povo de Roraima. Imagem que se materializou no momento da volta, o mais comovente encontro do povo com a sua esperança. Assim, Tereza conquistou definitivamente um lugar na alma da gente simples de Roraima. E também um lugar definitivo na história. Agora, nós vamos votar no número 1111, que é o número da candidata a deputada federal mais votada em toda Roraima, Tereza Jucá. Mais de 20 vilas do interior receberam energia elétrica. Jucá deixou em construção o Hospital do Sul na Vila do Incra. Recuperou estradas e construiu pontes. Levou água aos bairros fazendo mais de 8 mil ligações domiciliares. Construiu três grandes sistemas de água em Boa Vista e 15 no interior. Jucá regularizou a situação de mais de 4 mil funcionários públicos. A polícia militar, que só tinha 750 homens, ficou com 1.500. Em um ano e meio, Jucá construiu nove escolas e oito craches. Criou o programa Saúde com Você e as ambulâncias comunitárias. Romero Jucá dobrou o número de leitos da maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Deixou o Hospital Geral pronto para ser utilizado. Reformou o Parque Anauá. Iniciou as obras e triplicação da rede de saneamento de Boa Vista. Construiu cinco dinários cobertos na capital. Jucá recuperou e construiu prédios públicos, entre eles a Prefeitura de Boa Vista. Levou a cultura popular através do circo popular. Construiu a usina de calcário de Caracaraí. Legalizou lotes rurais e criou o projeto Juquira, beneficiando o pequeno produtor. Mostrou a viabilidade do lavrado com a cultura do milho e da soja. Em respeito a cada família de Roraima, nós apresentamos um programa político de trabalho e de propostas. E nós sabemos que a maior riqueza de Roraima não é o seu ouro ou os seus diamantes, mas é o seu povo. Aquele dia, quando a tristeza afindará, hoje em toda a tribo língua, é de vida com Jesus. Vermelhos, amarela, pretos, brancos da verão, que a alma não tem cor. Que a alma não tem cor. Que a alma não tem cor. Vem hoje aqui pedir a todos vocês o seu voto. O governador tem que ser em lugar. Flávio Chaves, o Gato, vereador, defensor dos humildes e lutador. Paulo Duarte, tradição, experiência comprovada. No Cajaí e todo o interior do Estado, estará muito bem representado na Assembleia, com o trabalho e a coragem do nosso édito. Vera Regina, com a voz firme em defesa do funcionalismo público de Roraima. Aramuru, um educador lutando pela educação e pela cultura do nosso Estado. Consuelo, arreporta, no seu trabalho, no seu dia a dia, o compromisso com as lutas do nosso povo. Nonato, Bonfim estará representado à altura por esse trabalhador incansável da agricultura. Level, defendendo os direitos da polícia militar e trabalhando pela segurança pública de Roraima. Aprigio, lutando pelo fortalecimento das associações de produtores e da nossa agricultura. Eugênio, a saúde pública como meta. Paulo Silva ou PB. Antônio Poeta, a humanização da segurança. Pedro Panilha, conheço o seu trabalho como professor. Iradilson Sampaio, trabalho e experiência comprovada, ativista do povo de Roraima. Doutor Wilson, lutando dia a dia pela saúde da família, da mulher. Babá, um trabalho na educação. José Alves, a coragem de representar o Tancredo Neves, o Asa Branca e todos os bairros carentes de Boa Vida. Cardoso, a coragem de defender o policial militar e todas as nossas propostas de segurança na Assembleia. Doutor Célio, lutando dia e noite para que a saúde de Roraima encontre melhores caminhos. Jaber Schaude, radialista, jornalista. Ferafim, um ex-bancário conhecedor dos problemas de Roraima. Chico Telles, cantor, compositor, em defesa da cultura e das nossas tradições. Rogério, um jovem que vai à Assembleia. Fernando Estrela, jornalista. Denunciou e enfrentou desafios. Renan Becker, o verdadeiro Renan. Almir Queiroz, a voz corajosa do PMDB. Lana, experiência comprovada na assistência social. Humberto Campos, com sua voz e com seu trabalho na Rádio Roraima, levou o conforto e o carinho a milhares de lares de Roraima. Roraima já escolheu o seu senador. Durante toda a campanha, o eleitor mostrou que deseja João Lira defendendo seus interesses junto ao governo federal. Eu orgulho muito de ser amigo dos ministros e de ter condições de bater na porta e retirar recursos, e arranjar recursos, arranjar vantagem. Isso eu vou fazer, Roraima. Isso eu estou fazendo já. Irei fazer muito mais a partir do dia 3 de outubro, quando serei senador, Roraima. Educação, estradas, energia, saúde, agricultura, garimpo e funcionalismo. São questões que João Lira conhece e sabe como resolver. Tenho trabalho por esse Brasil afora, em todos os diversos lugares deste país. Vou trazer para aqui, vou implantar aqui, atividades para trazer empregos para o povo, para trazer impostos, que é o que eu faço por esse Brasil afora. Vote no primeiro. João Lira, senador 201. Neste nosso último encontro, nesta campanha política, eu quero agradecer aos companheiros e companheiras que me ajudaram a percorrer esse caminho difícil na batalha política. Não esqueça. O quarto, de baixo para cima. Mozarildo. Eu gostaria de falar hoje, aos meus amigos, ao povo em geral, que, do momento em que eu atravessei a linha do Equador, eu tornei-me um Rorainha. Está chegando o grande dia. Você já sabe. Para governador, vote no primeiro. Romero Jucá. Para o Senado, conte três quadradinhos de baixo para cima. Vote em Zé Otino. Eu não poderia encerrar essa campanha sem transformá-la em algo de útil e deixar uma mensagem a Roraima. Sem dizer a Roraima contra o que tenho lutado, luto e lutarei sempre nessa Amazônia. A mensagem do olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento. Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Estamos no final da campanha eleitoral. Eu quero falar hoje para você, meu cliente, o cliente do advogado Vilmar Maciel. Você sabe o tanto que eu trabalhei para vocês. E eu quero pedir o seu voto de confiança. Meus senhores, minhas senhoras, companheiros e companheiras do Estado de Roraima. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma batalha política aqui no nosso Estado. Queremos crer, companheiros, que o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no nosso entender, levou a contento a sua missão, a missão a que se propôs junto ao eleitorado e ao povo de nossa terra. Companheiro eleitor, eu também sou candidato a deputado estadual. Eu quero o seu voto. Eu quero participar da concepção da carta constitucional do Estado de Roraima. Para votar no senador Alcides Lima, marque o X no quinto quadrinho de baixo para cima. Olha como é que faz. Um, dois, três, quatro, cinco. Marcos X aqui, 251. Alcides Lima, 70. Gente, povo desta terra, não somos candidato do Eu Prometo, do Eu Já Fiz, do Eu Já Fui. Quem vive do passado são os historiadores. Meus senhores, minhas senhoras, jovens, minha gente de Roraima. Ao finalizar a minha participação neste horário, queria agradecer a cada um de vocês. Vou contar pra vocês o meu grande desespero o que eu tinha era um barraco, uma mulher e um velho cajuleiro. Eleitor Focic, peço o seu voto. Chico Teles, 25, 70. Amigas eleitoras, estamos chegando ao final desta campanha, que transcorreu tranquila, graças a Deus. E de novo, dia 3 de outubro, não tenha medo de ser feliz. Vote nos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Vote Robert Dagon para governador, vote Clidenor para senador. Sou Elvira Fonseca, candidata vice-governadora pelo Partido dos Trabalhadores. E nós do PT, com certeza, vamos contar com você. Eu sou Clidenor, sou candidato ao Senado. Venha conosco, companheira, a 3 de outubro, para irmos direto para o Senado. Vote no Partido dos Trabalhadores. A construção de uma sociedade justa só depende de nós, trabalhadores. Vote no PT. Vote em Civaldo para deputado federal, 1310. Dia 3 de outubro, prioriza a felicidade. Abraça as candidaturas do PT. Paulo André, 1313, deputado federal, sem medo de ser feliz. Vai. Companheiro trabalhador, nesse pouco tempo de horário gratuito, nós deixamos a nossa mensagem. Agora só falta você, dia 3 de outubro, marcar no PT. Vote Titoim, 13111. Você que conhece a nossa garra, a nossa militância, nos ajude a multiplicar esses votos do PT nessas eleições. Malu, 13113, pode ser a sua opção. Vota no PT, em Amaro Rocha, pode votar simplesmente o Amaro, ou a, deputado estadual, 13123. Com certeza, em 13 de outubro, estaremos juntos para elever os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Catarina, deputado estadual. Nossa luta continua. Vote PT, professora Vilani, deputado estadual. Nessas eleições, cumprimos com o nosso dever e estamos com a consciência tranquila. Quando no dia 3 de outubro, vote no PT, vote em Fujucã, 13222. Vote PT, veneno de ser feliz. Hélio Campos, o senador de Roraima, construiu a aeroporto e as fontes pra você. O estádio e o banco de... Para senador, vote Hélio Campos, a nona posição na cédula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hélio Campos, senador de Roraima, número 331. Meus amigos, hoje vem a esta TV para pedir o seu voto. São meus eleitores, quem quiser votar em mim, podem votar Dr. Ayrton, 14, 1, 2, 3, ou simplesmente Ayrton, que seu voto não será anulado. Meu eleitor, minha querida eleitora, neste último programa, estamos aqui reunidos, minha família e eu, para agradecer a vocês a carinhosa atenção com que sempre fomos recebidos em sua casa, neste primeiro turno das eleições. Foram válidos todos os sacrifícios da campanha. Hoje, a confiança e a fé que nos une, projeta um futuro de muito trabalho e esperança. Até as urnas, meus amigos de Roraima. No dia da eleição, voto em Edel, porque a minha luta é por você, por sua família e por todos que acreditarem em mim e me derem a chance de provar isso. Lira, 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 João Lira, Senador! Lira, 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 João Lira, Senador! A campanha eleitoral chega hoje ao final com uma certeza. O povo já elegeu João Lira, Senador por Roraima. Na carriada da vitória, nas visitas, nos comícios, restou a convicção de que João Lira é o único que pode trazer os recursos do governo federal para desenvolver Roraima. Quero agradecer a compreensão e a aceitação das minhas propostas. A eleição do senador João Lira por Roraima é muito importante para o nosso Estado. Vote no primeiro. João Lira, Senador 201. Lira, Lira, Lira! João Lira, Senador! Lira, Lira, Lira! João Lira! Não deixa a fé, deixa a fé. Alô, Bel! Como tá tudo bem? Tudo bem! Tu sabia que tá todo mundo com saudade de mim? Tentaram me cortar! Agora eu vou mostrar pro pessoal como é uma campanha alegre. Olha o que nós fizemos, vocês vão ver em seguida. Tchau, eu tô muito feliz! Eu volto, não se preocupem! Até breve, porque eu voltarei! Tchau, eu tô muito feliz! Tchau, eu tô muito feliz! É no Getúlio que eu vou votar Homem que conhece a terra e sabe trabalhar Eu quero pegar saúde, educação que Getúlio no governo Ele é a solução Eou, 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 eou Getúlio pra você já dá Eou, 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 eou Getúlio pra você já dá Meus irmãos e minhas irmãs de Roraima, eu quero aproveitar da oportunidade deste último programa para fazer um agradecimento todo especial a você homem, a você mulher, a você jovem da minha terra. 3, conte 1, 2, 3. Getúlio para governador. Vote em quem conhece a terra e sabe trabalhar. O Movimento Roraima Livre convida a todos para o comício de encerramento hoje às 18h no campo de futebol do Tancredo Neves. Vamos todos participar da grande arrancada para a vitória. Segunda e terça-feira, às 8h, estaremos esperando os militantes e amigos no comitê central. Para ver Roraima renascer, num novo estado amado e livre para crescer. Você que anda por aí meio indeciso, vem meu amigo que eu te digo em quem votar. Vote em Getúlio que é daqui que é nosso amigo, conhece todos os problemas do lugar. Para ver Roraima renascer, num novo estado amado e livre para crescer. Para ver Roraima renascer, num novo estado amado e livre para crescer. Você que anda por aí meio indeciso, vem meu amigo que eu te digo em quem votar. Vote em Getúlio que é daqui que é nosso amigo, conhece todos os problemas do lugar. Para ver Roraima renascer, num novo estado amado e livre para crescer. Companheiros, eu também sou candidato a deputado estadual e eu preciso do seu voto. Ao encerrar hoje esta minha caminhada cívica, cito-me profundamente emocionado e gratificado pelo carinho que a minha candidatura provocou na nossa gente. O candidato, você sabe muito bem quem é, é Neudo Campos, pois é ele mesmo, Neudo Campos. Agora eu tenho um segredo para revelar. Eu, Luana, não vou votar no meu do campo. Sabem por quê? Ainda não tenho 16 anos. Então, Neudo Campos. Queremos, neste último programa do primeiro turno, nos dirigir em especial a você mulher. Queremos dizer que precisamos do seu apoio. O seu voto será a garantia do nosso governo de uma assistência condigna à mulher gestante, à mãe que amamenta e à criança. Nós entramos nessa disputa para encarnar a honra e a dignidade do povo de Roraima. Eu tenho toda a minha vida aqui em Roraima. Eu moro em Roraima. Eu amo Roraima. Vote certo para governador. De baixo para cima, não vote no primeiro. Marque um X no segundo quadrinho. O voto certo é 36.